Oi gente, tudo bom? Pessoal da Revista Brasil. Então, vim hoje mais uma vez passar uma receita para vocês de comida brasileira, de doce brasileiro que todo mundo gosta, com algumas dicas muito importantes para não ter aquele famoso cheirinho de ovo que a gente não gosta. A gente gosta da sobremesa, mas não quer ela com gostinho de ovo, apesar dela ser feita de ovos. A gente está falando do quê? Do quindim. Todo mundo gosta de quindim e já me pediram bastante essa receita, resolvi dar para vocês hoje. É muito fácil de fazer, é um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil, tá? A gente vai precisar basicamente de, que eu vou baixar aqui para vocês nessa câmera, para vocês darem uma olhadinha no que eu vou precisar. 15 ovos grandes, 100 gramas de coco ralado, 3 colheres e meia de sopa de manteiga, tá? Se vocês quiserem fazer parve, vocês podem utilizar aqui manteiga de coco, mas vocês coloquem menos, coloquem só uma colher e meia, duas no máximo, que senão vai ficar muito oleoso, tá bom? Leite de coco, água e uma xícara e meia de açúcar. Vamos lá? É o seguinte, primeira coisa, a gente tem aqui coco ralado, tá? Só que o coco ralado é um coco fresco, é um coco seco, né? Ele não é fresco. Então, como que a gente vai fazer para dar uma hidratada nele? A gente vai utilizar água, a gente vai colocar 10 colheres de sopa de água. E vamos mexer um pouquinho. Agora, para ajudar a hidratar, além das 10 colheres de água de sopa, 10 colheres de sopa de água, água do filtro, água da garrafa, tá? A gente vai colocar mais 4 de coco. Pronto. Vocês vão perceber que ele já está bem hidratado, ó, tá vendo? Ele absorve rápido os líquidos. Se a gente não fizer isso, o nosso quindim vai ficar com o coco crocante, a gente não quer crocante, né? A gente quer isso cremoso. Agora, 3 colheres e meia de manteiga. 1 xícara e meia de açúcar. Depois eu passo para vocês tudo por escrito, tá? Não vai faltar nenhuma informação. A receita é muito simples. A gente já está quase terminando. A verdade é essa. E agora, depois de fazer isso, a gente vai ter que meter a mão na massa, tá? Então, luvinhas. A gente vai fazer isso duas vezes, meter a mão na massa, tá? Vou fazer agora e depois a gente tem uma segunda parte. Amassa bem aqui, o coco, com os líquidos, com o açúcar. Pronto. Tirando a uva. Agora, é hora de colocar as gemas, tá? A gente vai colocar 15 gemas aqui dentro. Mas como a gente vai fazer para não ter cheiro de ovo? A gente vai coar, tá? A gente vai passar pela peneira, tá? Pela peneirinha. E a gente vai coar aqui dentro 15 gemas. Uma a uma, a gente vai abrindo, para ter certeza que os ovos estão direitinho, que não tem sangue na gema, que está tudo em ordem, que eles não estão podres. Então, um por um, eu vou abrindo aqui e passo a gema para cá, tá bom? Vamos lá. Um por um. Então, primeira coisa, eu coloco aqui, ó. Existem dois tipos de maneiras para fazer isso, tá? Eu posso ou fazer com a casca, tá? Para separar a gema da clara, ou eu posso fazer isso também com as mãos. Novamente, tudo que eu uso à mão, eu coloco a luva, tá? Às vezes, é muito mais fácil de você trabalhar com as mãos, tá? Então, vamos lá. Eu até prefiro trabalhar com as mãos, na verdade. Então, vamos lá, uma por uma. A gente faz assim, para separar a gema da clara. Vocês estão vendo? Ela está bem separadinha, a clara está toda aqui, a gema está aqui. E a gente vai colocando uma por uma. Depois, a gente vai ver que vão sobrar aqui 15 claras, né? O que você vai fazer com as 15 claras? Você pode fazer pudim de claras, você pode fazer merengue, dá para fazer suspiro, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer com as claras, tá? Então, não se preocupem. A gente não precisa dispensar nada, tá? Nada vai para o lixo. Não é porque a gente não usou nessa receita que a gente não vai utilizar. Pronto, gente. Gemas devidamente separadas aqui, ó. Dando uma limpadinha na mesa. E a gente vai colocar também, para ajudar nessa história de não deixar o cheirinho de ovo, uma tampinha de essência de baunilha, tá? Uma é suficiente, tá? Agora a gente vai furar essas gemas. Não tem problema nenhum fazer isso. Vocês vão ver que toda a pelezinha, toda a película do ovo vai ficar desse lado. E é isso que dá o mau cheiro. Se o ovo é um ovo velho, se tem muita pele. Se você usar ovos frescos, né? Tirar a pelezinha, colocar a essência de baunilha, não tem perigo de ficar com cheiro de ovo. E vai ficar uma delícia. Vocês estão vendo? Toda a pele ficou desse lado? Tá vendo? Isso daqui eu não vou fazer força para passar, mas o que está aqui atrás, eu dou uma raspadinha. Não está vindo com a pele, está tudo vindo sem pele. Pronto. Perfeito. Novamente, uma luva limpa, que agora vai de novo com a mão. Por que com a mão? Porque a gente tem que manteiga também, a gente tem que ter certeza que tudo se dissolveu, tudo se misturou, sabe? Que ficou uma mistura completamente homogênea. Às vezes a gente faz com a colherzinha e vê que fica empelotadinho manteiga aqui, manteiga lá, um pedaço de coco. Com a mão, a gente tem certeza que tudo se dissolveu, que a mistura está homogênea, tá? A mistura está pronta. Pronto. Então, a gente vai usar uma forma descartável grande e uma pequenininha, para vocês verem como é que faz o individual, o quindinzinho e o grande, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai pegar a manteiga e vai untar essas duas formas. Capricho na manteiga, tá, gente? É para caprichar, para ele ficar bem brilhosinho quando a gente tirar, quando a gente desenformar. Bastante manteiga. A gente vai untar, não é que nem bolo não, tá? Que a gente junta com manteiga e açúcar. Tem gente que coloca glucose, não é necessário, tá? Manteiga e açúcar, suficiente. Fica lindo, fica uma delícia. Então, vamos lá. Tem que tomar cuidado para não ficar faltando em nenhuma parte. Bem untadinho. Pronto. Agora, a gente vai passar o açúcar. No centro também, não se esqueçam de passar aqui no centro, não só em volta, tá? No centro é importante. Olha que graça essa forminha. Vamos lá. Pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um pouquinho de jenzão. E esse pequenininho, quindinzinho. Gente, quindinzinho é uma graça. Vocês podem fazer para a festinha de aniversário. Fica uma gracinha em mesa de doces. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? O último passo, tá? A gente vai cobrir com papel de alumínio, tá? Lado brilhante para baixo. Agora, essa forma, ela tem um buraco no meio. Vocês viram, né? O que eu faço? Eu vou colocar esse molde em banho-maria, tá? Então, assim mesmo. Agora, quando começar a ferver a água de baixo, ela tem perigo de subir aqui pelo meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um buraco e vai proteger aqui, ó, para não entrar no quindin, tá? No caso do pequenininho, não é necessário, tá? Porque ele já é fechado. Pronto. Vou colocar em banho-maria. Vou explicar para vocês. Isso daqui eu vou levar para banho-maria por volta de uma hora, uma hora e dez, tá bom? A 180 graus. Se você quiser um quindin que você sente mais o coco, ele um pouco mais seco, você vai esperar ele ficar dourado em cima, tá? Se vocês quiserem um quindin que não fique muito com aquele... muito coculo, né? Então, a gente vai... a gente gosta mais daquele... dele mais cremosinho, então, vocês não deixem ele ficar dourado. O que vocês vão fazer? Depois de um tempo que ele está no forno, depois de mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, vocês vão perceber que vocês colocam o dedo em cima do quindin e ele não gruda mais, não está mais líquido, tá? A partir do momento que ele não está mais líquido, vocês tirem o papel de alumínio e deixem mais um pouquinho. É no olhômetro, tá? Vocês vão olhar aí mais uns 5, 10 minutos. Quando você perceber que ele já está secando em cima, começou a secar, mas não está dourado, já retira, tá? Se ele fica dourado, ele queimou? Não, não queimou. Ele está errado? Não está errado. Ele simplesmente vai ficar um pouquinho mais seco na base e você vai sentir mais o coco, tá? Tem gente que não gosta. Então, é só isso. É só o tempo. Não é que ele está diferente, que ele foi feito errado. Não, é só o tempo, tá? Mais tempo, mais seco. Menos tempo, mais cremoso. Tá bom? Gente, eu volto com vocês daqui uma hora e meia para mostrar como é que ele ficou. Tá bom? Voltando uma hora depois. O pequeno já está pronto. O grande deixei mais um pouquinho no forno. Vou deixar mais uns 5, 10 minutos. Né? Deixa eu mostrar para vocês como que ele está. Vocês conseguem ver? Que ele tem uma camada fininha de coco embaixo. Deixa eu mostrar aqui eu cortando para vocês verem direitinho. Está vendo a camadinha de coco até aqui. Todo o resto cremoso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso.